Estava cansado, encontrei o amor Desesperado, você me achou Olhei pra você, e você pra mim O encontro de almas, do início ao fim Cada sua perfeita mina, solta, verdadeira Sempre foda, maloqueira, pra me agradar Vamos logo, curte nossa vida Transa, filme e piscina, eu tiro a roupa Só pra começar Cada você me transporta, eu fecho a porta Só pra gente se amar Cada uma obra de arte Menina que sabe Ser brava na cama Sem hora pra acabar Cada você me transporta Eu fecho a porta Só pra gente se amar Cada uma obra de arte Menina que sabe Ser brava na cama Pra gente suar Ah, 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 ah Pra gente suar Ah, 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 ah Pra gente suar Ah, 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 ah Pra gente suar Ah, 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 ah Pra gente suar Eu sou muito acordado Nosso corpo suado Da noite que passou Uma dose dupla de você, amor Depois eu levantei, em que eu juntei café Eu disse vou te agarrar, o meu beijo te quer melhor do que sonhei A realidade é oposta, nunca me deu valor e mal olhava para mim Me lembro na escola era todo dia e toda hora Você me dando fora, você nerd sozinho Mas mudei o jogo, te chamei pra sair e começar o desenrolo Te conquistei na preliminar, passado é passado e não fui feito pra lembrar Gata, você me transporta, eu fecho a porta, só pra gente se amar Gata uma obra de arte, menina que sabe Cê brava na cama, sem hora pra acabar Gata, você me transporta, eu fecho a porta, só pra gente se amar Gata uma obra de arte, menina que sabe Cê brava na cama, pra gente suar Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah Obrigado.